Hoje, no Correio do Minho, consulto o suplemento AEB, o relatório de atividades e contas de 2023, o projeto de Braga aos bairros comerciais digitais numa entrevista exclusiva a António Barroso e o balanço económico de 2023 são alguns dos assuntos em destaque. Leia as notícias na íntegra. Esta quarta-feira promovemos pelas 18h no nosso Salão Nobre mais uma sessão de networking empresarial, desta vez com o tema O Impacto da Inteligência Artificial nos Negócios. Pode ainda fazer a sua inscrição no nosso website. Não perca as próximas formações Emprego Mais Digital. Ainda neste mês de setembro arrancam as formações de Fundamentos, Cibersegurança e Folha de Cálculo Funcionalidades Avançadas. Consulte o nosso website e garanta já a sua inscrição. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.